Tia Nica Tia Nica, Tia Nica, Tia Nica da Fuseta A quem deixaria é ela, a barra da saia preta Tia Nica, Tia Nica, Tia Nica da Fuseta A quem deixaria é ela, a barra da saia preta Olé, olá, esta moda não está má Olé, olé, Tia Nica do Lolé Olé, olá, esta moda não está má Olé, Tia Nica do Lolé Tia Nica, Tia Nica, Tia Nica de Alportel A quem deixaria é ela, a barra do seu mantel Tia Nica, Tia Nica, Tia Nica de Alportel A quem deixaria é ela, a barra do seu mantel Tia Nica, Tia Nica, Tia Nica do Lolé A quem deixaria é ela, a quem deixaria é ela, a caixinha do rapé Tia Nica, Tia Nica do Lolé A quem deixaria é ela, a caixinha do rapé Olé, olá, esta moda não está má Olé, olé, Tia Nica do Lolé Olé, olá, esta moda não está má Olé, olé, Tia Nica do Lolé Olé, olá, esta moda não está má Olé, olé, tia Nica do Lolé Olé, olé, Tia Nica do Lolo Olé, olá, esta moda nos dama Olé, olé, tia nunca dulo, olé Olé, olá, esta moda nos dama Olé, olé, tia nunca dulo, olé